BOLOCO BOLOCO Na saúde Na doença Pai eu sempre vou te agradecer Por tudo que aconteceu É a vida fique em Ludo Pela vida de quem dorme nas ruas Por todos lá nos hospitais, desesperados, esperando pela cura Eu te agradecer, não importa o que acontecer Tão alanhecei, topando ela com ela E nem culpa aqui é tristeza, alegria do pobre é sincera Tamar se aguenta novo no bolso da mamá Que a final de contas é zunguera E rimuda a corrida que ela levou Do fiscal banheira caiu, mamá não parou Graças a Deus hoje o negócio andou Mamá a boca não baixa, cheira calor Meu puto reclamou, andém que se borrou Eu te agradecer, não importa o que acontecer Tão alanhecei, topando ela com ela A pa aumentando o peso, mais saúde pra minha gain Eu já tenho o suficiente pra me virar e multiplicar Longa vida quem me curte, e o dobro pra quem não curte Deixa o invejoso vir nos assistir a realizar Pelo bem, pelo mal O que corre bem, também o que corre mais Na saúde, na doença Pai, eu sempre vou te agradecer Por tudo que acontecer Pelo bem, pelo mal O que corre bem, também o que corre mais Na saúde, na doença Mas eu sempre vou te agradecer Por tudo que acontecer Pelo bem, pelo mal O que corre bem, também o que corre mais O que corre bem, também o que corre mais Na saúde, na doença Pai, eu sempre vou te agradecer Por tudo que acontecer Pai, eu sempre vou te agradecer Pai, eu sempre vou te agradecer Pai, eu sempre vou te agradecer O que é isso?